E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Matheus. Sou o Flávio. A gente tá aqui na oficina da Ciodone mais uma vez pra mostrar pra vocês o nosso último projeto que foi concluído recentemente, que é o Music Master. Isso, é um baixo escala curta, né? E a curiosidade dele maior é que ele usa um captador de guitarra, né? Ao invés de um captador de baixo mesmo, né? E por que isso, né? Esse modelo lá nos anos 60 foi inventado pela Fender, né? E talvez por sobra de materiais, alguma coisa nesse sentido, eles usaram um single de extrato aqui, né? Só que com uma capinha plástica tampando todos os polos, né? E vendeu, sei lá, milhares ou milhões desse modelo desse jeito, né? Essa aqui é a nossa versão, então, né? Do Music Master. Ele tem algumas diferenças. Por exemplo, 20 casas, o acesso do tensor aqui. Ele usa um Malagoli 59 Rails aqui. É o da posição do braço, né? A gente optou por ele ter um pouquinho mais de grave e tal, né? E o legal dele é que ele fica mais ou menos entre a ponte e o braço. Mais ou menos a distância ali do Precision, né? Então ele soa mais como um Precision do que como um Jazz, né? Pois é. Nesse projeto a gente usou frejó no braço, embuia na escala e marupá no corpo. O acabamento dele é em poliéster, com verniz PU brilhante no corpo e verniz PU fosco no braço. Isso. Aí ele usa a corda labela 050 e, além de tudo, ela é flat, né? Então isso traz um timbre um pouco mais gordo ainda para o instrumento, né? Ele tem uma ponte ramé em inox também, que influencia no timbre. E ele usa uma elétrica, é um capacitor bem fechado mesmo, para dar um timbre bem gordo, né? O nosso cliente usa o baixo praticamente com o... sempre com o tone fechado, né? Isso foi um requisito dele no começo do projeto. E comenta sobre o shape, Matheus, do braço. É, o shape dele é um pouco mais gordo, a pedido do cliente, que ele prefere o braço mais gordo. Ele tem uma escala com raio de 12 polegadas e, ainda assim, é um baixo bem confortável por conta do comprimento da escala ser reduzido. Então ele é super macio de tocar. E aí também a gente optou por traste fino, né? Que é uma coisa que não vai muito de encontro com o que é feito hoje, né? Em termos de baixo. Geralmente se usa médio jumbo, jumbo, né? Até extra jumbo, né? A gente optou pelo traste fino, né? Que é um traste que eu gosto muito, particularmente, né? Eu já prefiro um pouco mais... O Matheus gosta mais do jumbo, né? Mas é a questão de gosto, né? E tá aí, esse aí é o baixo. Nós vamos agora colocar um demozinho gravado aí por mim, bem simples, para vocês perceberem mais ou menos como que é o timbre dele, né? E é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado dessas informações adicionais aí. Qualquer dúvida pode chamar a gente aqui, que a gente tá à disposição nas redes. Isso. Procura lá por arroba, né? Seodone no Instagram ou Facebook barra Seodone. É isso. Valeu, viu pessoal? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, só a título de curiosidade, o Music Master não é o primeiro projeto que a gente faz que usa um captador de guitarra. Esse aqui é o meu baixo band, que eu uso nos Mississippi Devils, já tá comigo faz uns dois anos. Dois anos, né? Ele também tem 30 polegadas na escala, né? O mesmo braço do Music Master, só que o captador aqui é bem pertinho do braço, aqui para trazer um grave bem presente, né? E ele segue mais ou menos a ideia do baixo acústico, né? Ele tem um cavalete aqui, uma ponte, né? Apoiado sobre uma pele, né? Isso aqui já é... Uma vez na vida ele já foi um bumbo, né? Já. Aí nós fizemos um braço e o Matheus usa na banda, né? É isso, em breve a gente vai gravar um videozinho demonstrando o timbre desse aqui também. Beleza. Valeu. Parabéns para você que chegou até aqui.